Música O ramal do Agreste chega para garantir a segurança hídrica de Pernambuco. O governo federal entrega hoje a obra que levará água para mais de 2 milhões de pessoas de 68 municípios pernambucanos. Essa água chegando para Arco Verde melhorou a vida de toda a população, mas principalmente a vida das mulheres. Todas as mulheres não percorriam as ruas com um balde de água na cabeça para poder conseguirem fazer seus afazeres domésticos. Então quando a água chegou aqui, para nós foi um divisor realmente de águas. A água é desenvolvimento. São mais de 70 quilômetros de extensão, cruzando os municípios de Sertânia e Arco Verde. Foram implantados dois reservatórios, Góis e Ipojuca, e cinco cifões. A estrutura recebeu um investimento federal de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Desses, 1 bilhão e 300 milhões de reais são diretamente do governo atual. Arco Verde era abastecido através de caminhões-pipas, carroças contra ações animais e vários vendedores de água ambulantes distribuindo água na cidade. E o sofrimento era terrível. Teve dia aqui, de manhã em seu dia assim, dizer que não tem água para botar nem feijão no fogo. Aí tinha que esperar, aparecer e buscar longe. Quando aquela água chegava, era que a gente ia colocar comida. Aí dá um desespero, né? Quando chega esse ponto. Hoje, confesso a vocês que vivi o sofrimento do passado e estou vivendo a abundância do presente. E a partir do momento que o abastecimento de água começou a chegar em todas as casas, mudou a vida das pessoas para melhor. Uma das maiores conquistas para o povo. A água na torneira trazendo para nós uma nova realidade. O Nordeste tem vez e que o Nordeste não é problema para nós. O Nordeste é solução para o Brasil. E a jornada das águas chegou ao Ceará. O terceiro dia começou em Russas, no interior do estado, onde foi anunciada a obra para a construção do ramal do Salgado, que por meio do projeto de integração do São Francisco, vai beneficiar mais de 4 milhões e 700 mil cearenses de 54 municípios. Quando o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, abraçou o Nordeste brasileiro, Pernambuco e Ceará, trazendo as águas do Velho Chico aqui para esse estado. Nós estamos fazendo um trabalho por todo o Nordeste do Brasil em 3 anos, o que não foi feito em 50 anos. Ainda foi assinado o contrato para a ordem de serviço que vai recuperar a barragem de Banabuiu, para garantir segurança hídrica em toda a região. E assinada a lei que cria o Fundo de Desenvolvimento Regional Sustentável, para ampliar investimentos em infraestrutura por meio da iniciativa privada. Nenhum nordestino ficará para trás. E estou muito feliz de estar aqui. Que vamos continuar essa nossa jornada por todo o Brasil. Então amanhã retornaremos ao Nordeste novamente. Água é vida. Água é tudo para quem pouco tem. Se Deus quiser, nos próximos meses, concluiremos toda a transposição do São Francisco. Seguimos para o Rio Grande do Norte para visitar as obras do ramal do Apodi, que vai beneficiar 750 mil potiguares, paraibanos e cearenses. Serão investidos quase um bilhão de reais pelo governo federal. Vai ser bom demais. Quando tiver água todo dia, é diferente, né? Plantar alguma coisa, né? Porque aqui ninguém planta nada, porque seca tudo. Não tem água para aguar. Ah, a vida fica maravilhosa, né? É o governo federal trabalhando pelo desenvolvimento e pela segurança hídrica do país. A Jornada das Águas segue pelo Brasil. Os próximos destinos são Paraíba e Pernambuco.